Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequenos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade. Vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele super mega beijo, meu, muito obrigada. E não esqueça, pessoal, de compartilhar o vídeo, viu? Que isso ajuda muito na evolução do canal, tá? Eu fico muito feliz, muito agradecida por vocês estarem me dando essa força, tá bom? E deixar aquele like, tá bom? Porque o like ajuda muito, que o YouTube entende que o meu conteúdo tá sendo bom. E recomenda para outras pessoas. Então, bora lá pro vídeo? Hoje nós vamos fazer uma lembrancinha para os dias das mães, usando garrafa pet, reciclagem. Custo zero, né, pessoal? Então, bora lá começar o vídeo. E no decorrer do vídeo eu vou mostrando pra vocês o que eu vou usando, tá bom? Então, bora lá? Agora, eu vou cortar a garrafa. Eu vou tirar esse gargalo aqui. E vou cortá-la mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Aí eu volto com ela já cortadinha com vocês. Bom, pessoal, vai ficar assim, ó. Aí agora, nós vamos pegar dois pedaços de EVA. Pode ser na cor que você tiver aí na sua casa, tá bom? E um CD velho. E nós vamos colar no EVA. Eu tô usando a cola de silicone. E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.